Aí rapaziada, dá uma atenção, faz justiça e liberdade 2, tá ligado? Logo mais, autêntico CA, vai segurando E de sofrimento, mas eu vou mudar E agora é tempo E cadê os amigos que ajudaram? Mandando o jumbo, quer pra eu dar o abraço mais feliz do mundo? Vou buscar minha filha, que hoje é dia de festa Pra de se abrir, e a hora é essa Mas antes de tudo, é sem caô e sem maldade Só deixei eu dar meu grito de liberdade Cantou, cantou liberdade, acabou maldade Fé em Deus, voltei como unidade Cantou, cantou liberdade, acabou maldade Fé em Deus, voltei como unidade Vai segurando, autêntico CA, MC Cadu, tamo juntando